E galera, tamo aqui no All Star Star Wars Defense, porque literalmente saiu um novo passe, mentira né, um novo tier do passe Isso é muito importante pra gente tá entendendo, não é mesmo? Então vamos ver aqui mano, qual tier que foi liberado, já vai deixando aquele likezinho pra ajudar o canal A gente vai tá ganhando Stardust, que é muito bom, já que a gente perdeu muitas Stardust né, no último vídeo Se você não viu, vai lá assistir, porque eu literalmente fiquei 24 horas sem jogar All Star depois daquilo E cara, isso aqui foi adicionado agora tá, esse boneco aqui, seja lá mano, esse gato aqui, ele não tava dentro do passe, então saiu de última hora E não entendo porque isso acontece, mas tá aí galera, Madoka Orb, beleza, show de bola, agora a gente só precisa saber de qual personagem é né E também a gente vai testar a nossa sorte aqui com a capsulazinha, vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim, acho que acabou né, acabou, não tem mais nada não Bem, o que a gente vai fazer de primeiramente? Vamos abrir a capsula logo né, vamos abrir a capsula, a gente já sabe que não vai tá vindo coisas boas Então esse aqui a sorte já vai logo se embora, ah lá, vai vir o normal Ai mano, o lendário tava aqui, não acredito nisso, será que a gente pode trocar esse aqui? 4 de 8, não pode, beleza Um grande problema que a gente tem agora é saber onde que tá a personagem pra evolução no meu deck, cara, tô cheio de boneco Ah, acho que é essa aqui ó galera, é a Mushy, é isso mesmo galera, vamos tá evoluindo a Mushy aí, Godness, ok né Eu nem vi como que é, nem fiz showcase né, foi na época que eu perdi a panta Mas tá aí galera, ela é uma 6 estrelas fada ou de flor né, e também é da luz Então muito boa, a gente vai tá colocando um pouco de XP né, porque é sempre bem importante E onde que ela foi parar? Aqui em cima, alimentar Vamos tá colocando um pouquinho de XP aqui Ou se eu evoluir uma XP6 pro level 175, ela vai dar a mesma experiência? Essa aí é uma boa pergunta hein galera, gostei dessa pergunta, muito interessante Beleza, eu acho que o level 146 aí já tá de bom tamanho pra ela, não é mesmo? E vamos tá equipando aqui, porque ela tem um Blazing né, vamos ver aqui Cadê o Blazing? Eu acho que agora não equipa mais direto né, tem que botar aqui, equipe do Blazing eu acho Ah, tá aqui ó galera, meu Deus, é um gato, que isso mano, o gato tá, acho que tava meio bugado né Mas beleza, pronto, é mais um passe de batalha aí que tem um Blazingzinho E é um gato que corre atrás da gente né, não é, tá ok, tá interessante Nossa mano, ele fica longe né, anda mais rápido aí queridão Show família, agora a gente vai fazer o que? Vamos aí no modo infinito pra gente tá vendo a força dela, pois já me falaram que ela é pra lá, ok? Então vamos vir aqui, vamos tá tirando aqui o Midoriya E vamos tá colocando ela pura, obviamente, pra gente tá sabendo quanto de dano ela realmente tá dando né Isso aí é muito importante E eu vou tá deixando aqui o Blazingzinho também Eu tenho aqui 219 Stardust Vai ser importante pra gente, né, rodar um pouco no próximo vídeo Obviamente, só vai ter vídeo se eu conseguir pegar o personagem que eu quero Bom, pra iniciar ela precisa de 650 de dinheiro Isso aqui pode ser um problema talvez, mas vamos fazer o teste né Ou, na moral, coisas que me perseguem me dão um pouco de agonia, não sei vocês Meu Deus, eu não vou conseguir dinheiro, não é possível Ou, me dá um dinheirinho aí por favor Ai, ela é aéreo Que pecado Bem, bora lá que eu já vou tá colocando ela aqui Só pra gente já tá sabendo, né, como que tá a forcinha dela Vou colocar ela mais ou menos pra cá Porque já pego os personagens aqui também Ela pra... uuuuh 2500 pra tá dando upgrade por matar Powerful É ok, né Esse aqui custa quanto? 2500? 10k É, ela ainda tá melhor pra dar upgrade Bom, o ataquezinho dela é bem bonito, né É tipo um ataque de fada mesmo Não muda tanta coisa, mano Caraca, veio umas nuvens aqui do nada Enfim, vamos tá dando aquele ataque aqui Mata aqui, por favor Ela tem 8 segundos de ataque speed Ok, pensava que não ia matar ali, mas matou Sou É bom, né, porque acho que não veio muitos personagens que matam aéreo, né Se eu não tô enganado pra Infinity É bom lá pro Infinity que vai vir Ah, e a gente pode descobrir se ela é muito boa pra utilizar no story, né Através de alguns upgrades Então vamos ficar atentos nisso também Meu Deus, não dá pra ver onde que tá a personagem Caraca, mano, essa fumacinha aqui é sinistra Enfim, 4.7, 6.5 30k Olha, aqui a range dela ficou maior Boa 30k, beleza Aqui é o máximo que a gente consegue tá utilizando ela Ok, galera E bom, a gente pode ver que o ataque dela mudou E, mano, tem uma parede aqui sensacional de gigante E eu não consigo tá vendo a personagem Ok, tô conseguindo agora De boas, cara Bom, é uma personagem bem interessante, né Uma personagem aérea da luz Isso pode ser interessante pro futuro Então é sempre muito bom ter, tá Esses personagens de passe de batalha Bom, aqui agora a gente pode tá dando upgrade E vai ser o último upgrade que ela vai tá ganhando, né Vai aumentar o alcance Vai tá trocando também aqui o ataque Então a gente precisa de dinheiros Eu vou fazer o Broke pra gente tá vendo quanto de dano ela pega Aqui pro Storm Mode Bem, aqui no level 146 ela tá pegando 1 milhão de dano por 8 segundos Cara, 8 segundos é muita coisa, né Ah, não dá não Bom, vamos tá colocando aqui o último ataque dela Meu Deus, fica full Aoi Eita, pai Fica full Aoi, galera Que isso Nossa senhora, uma explosão de cores Que da hora, mano Que da hora, galera Tem um teleportezinho lá em cima, ó Aí explode um monte de cores aqui Oh, ficou muito top essa personagem Muito top Meu Deus, não dá pra ver nada Ok, isso aqui sim Meu Deus, não consigo clicar Ok, isso aqui polui muito o ambiente Sério Isso aqui é tipo poluição, tá Não pode É, eu vou ter que diminuir aqui Não tem como, galera Vou ter que botar aqui embaixo, né Pelo amor de Deus Como que eu vou lá no meio Sendo que não dá pra tá vendo nada Diminui aí, por favor Muito obrigado Agora sim Eita, preula, mano Mesmo com um É que polui Nossa senhora Vou ter que desligar tudo Não dá, galera Bem, família E aqui eu coloquei todos os personagens já Mas eu não vou tá colocando ele, ok Porque eu quero saber Se ela vai tá conseguindo carregar Até a wave 80 ou não, ok A gente vai se basear um pouco, né Da força dela aqui Pro Infinity Então eu gosto bastante disso De ficar testando Vamos testar a sorte aí Vamos ver se ela vai valer alguma coisa E no final do vídeo Eu ainda quero rodar Stardust E para a nossa surpresa Ela aguentou aqui Até o 80 Com certeza Cara, eu quero ver Quando a gente vai bater 90 Essa é a próxima meta, galera Wave 90 aqui no FKzão Bom Ela conseguiu bater a nossa meta E vamos tá vendo aí Até onde que ela vai tá chegando agora 81, 82, 83 E por aí vai, né Eu acho que também O time do Broke foi muito bom E eu acho que ela sempre dá dano Com o máximo, não sei Inclusive Ela pode ser muito boa Pra esse farm da wave 80 Porque ela deve morrer perto da wave 80 Não, né Não vai morrer perto da wave 80 Ela tá matando todo mundo, cara Que absurdo é esse Bom Tem um cara aqui Mas eu vou deixar ele Porque, coitado Não tá dando dano nenhum Bom, galera Ela foi muito boa E agora eu vou tá morrendo Gostei bastante Interessante Morre perto da wave 80 ali Então dá pra tá utilizando Pra fazer esse farmzinho E ficar bem de boa Agora vamos rodar Stardust Bem, galera Eu aqui eu vou tá rodando Em algum Summon Não vou tá rodando Nesse do Meliodas Eu acho que só falta o Diávolo E eu queria muito o Diávolo Já tá tudo preparado pra ele Mas vai tá demorando muito Pra tá saindo Então eu vou ter tempo ainda Já aqui, ó Do nosso querido Mano, por favor Tem que vir você, Mob Do Mob Vai ser o primeiro A tá saindo daqui E o do Zoro Do Vegeta Também não vai tá saindo Por enquanto, né Faltam bastante horas Então eu vou tá roletando aí No Summon aqui Do Mob Pra tá coletando logo ele Espero que dê tudo certo Temos aí algumas Stardust Pra tá gastando Ai, cara Olha, eu gostaria Que viesse logo de início Sabe? Porque eu já gastei Muito Stardust E eu preciso tá farmando Eu não quero gastar As Stardust do Tower Nessa atualização Quero gastar na próxima, né Pra gente dar tempo de farm Bem, agora Possivelmente É meu último Summon Que felicidade Eu tô Meu Deus Eu pedi que tu tinha pego Cara Porque Oh, você que tá Totalmente bugado O fundo Oxe, que doideira Olha o fundo todo bugadinho Olha, veio o Asta Ha, ha, ha Nossa, eu tô muito azarado No Summon Cara Por que que não vem? Que que aconteceu, Frut? Eu sei que eu falo mal de você, Frut Mas, poxa A gente tem motivo, né Pra falar O sonho ainda está vivo Temos mais um Summon Vamos lá, galera Eu confio no potencial das cartas Eu confio que dessa vez Não veio Meu Deus Tá, a gente tem mais tentativas Não é ele, né Ou é ele Não, não é ele, não Não, esse aqui é o antigo Eu acho Esse aqui é muito tal Ter dois mob, tá Eu acho que o mob Tem um cabelo diferente Se eu não tô enganado Meu Deus Não Não Eu tirei do errado Aqui acabou pra mim Aqui acabou pra mim Aqui acabou pra mim Meu Deus Vai vir Vai vir agora Não Não Não, cara Não Você não Você não Você não Não, cara Não, não, não Que isso? Galera Não é possível, cara Eu nunca vou conseguir esses personagens Aqui, ó Podia vir o diabolo Tá ligado? Podia vir o diabolo aqui Aqui poderia tá vindo O mob Saca? O mob Mobzão Ah, isso não é possível, cara Peguei dois repetidos de novo Olhem só, galera Olhem só Quantos Aqui, ó Gua Gua Mano, pior que é tudo a mesma coisa, né Olhem só Eu tenho esse, Melioda Já tenho evoluído E Calma Esse aqui eu só tenho dois Ok Esse aqui eu só tenho dois Só tenho dois desse aqui, beleza? Só dois Agora Eu tenho um regen também Ó Expert Expert Olhem só, galera Um Um Dois Três Quatro Já são quatro, ok? E também tem o Spade Olha só Um, dois, três, quatro Cinco Cinco Mano, faz os Cinco, nove personagens Dez, onze Peguei onze personagens Basicamente E já poderia ter pego todos E mais ainda Se eu tivesse sorte Não viesse repetido De verdade, mano De verdade Que azar Eu tô passando De fato Tchau Um U Fui É Um Feature